Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Atlético Paranaense e assim, uma grana que pode receber bem interessante de dois jogadores que surgiram muito bem na base do clube e que vão ser vendidos para grandes clubes do futebol europeu que vai render uma grana interessante para o Furacão, que eu quero trazer aqui essas atualizações nesse vídeo de hoje além também de dois jogadores emprestados ao Cruzeiro para essa temporada que vivem uma excelente fase na equipe que é o líder isolado da Série B e até mesmo esse bom empréstimo vai ser bom para o Atlético pensando principalmente no final da temporada se o Cruzeiro quiser ficar com os jogadores ou se eles voltarem ou até mesmo ser negociado com algumas outras equipes que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês é só a gente começar a nossa frente aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal estamos quase chegando aqui a essa marca de 34 mil inscritos no Black Cartel, eu me chamo Gustavo e aqui nós já trouxemos diversos conteúdos sobre o Furacão, seja assim, de notícias do mercado da bola, transferências também sobre o projeto de clube empresa e o do estádio, quem sabe o nome da arena, né, dos Emirates então se inscreve aqui embaixo com pelo menos dois vídeos na semana com atualizações do Atlético, beleza? mas enfim, só a gente dá uma sequência aqui nas notícias, tem um recado importante para vocês da Opa Sports Bad, caso de apósitos esportivos, patrocinador aqui do Black Cartel onde tem algumas cotações bem interessantes, a casa de apostas que tem o embaixador, o Joel Santana e que inclusive vai ter uma cotação bem interessante para esse jogo entre Juventude e Atlético Paranaense na quarta-feira, 7 horas da noite, com uma vitória do Furacão pagando R$2,84 uma cotação bem interessante, então vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você fazer suas apostas tem hoje também, né, no caso do dia 7, o jogo entre Cuiabá e Corinthians uma vitória do Cuiabá pagando R$3,14, empate R$2,96 uma vitória do Corinthians fora de casa R$2,42 então vou deixar aqui o link abaixo na descrição para você fazer suas apostas lá na Opa Sports Bad, beleza? bom, quero começar o vídeo falando sobre dois jogadores que estão emprestados ao Cruzeiro e que vivem uma fase excelente pela equipe de Minas justamente por conta do bom início, né, do Cruzeiro que é líder da Série B e isolado dentro do G4 o primeiro deles é o Jajá, que está disputando a segunda vez, né, a Série B e que nesse ano já começou muito bem pela equipe do Cruzeiro 21 anos de idade, emprestado até o final da Série B é, da Série B, vale lembrar que, assim, quando ele foi emprestado não teve nenhum valor acordado entre as partes para ter, né, uma cláusula aí se quisesse comprar, não tem nada nesse sentido, tá e até aqui já foi nove partidas com dois gols e duas assistências inclusive nesse final de semana, na sexta-feira ele foi responsável por um gol e uma assistência na vitória por 2x1 diante o Operário então foi muito importante o Jajá nessa partida além também da rodada anterior ter marcado o gol da vitória diante o Criciúma então mostra que vive uma fase excelente pelo Cruzeiro ele que surgiu muito bem na base do Furacão em 2018, né chegou a ter algum espaço do time profissional apenas em 2020, onde fez 11 jogos, 3 gols em 2021, 9 partidas, 1 gol marcado é um jogador que tinha muito potencial, porém, sem muito espaço, né ano passado foi emprestado ao CRB onde apenas na disputa da Série B fez 28 jogos 3 gols e 3 assistências até esperava que ele seria aproveitado no início dessa temporada que não foi o que aconteceu e não jogou nenhuma partida no estadual sendo emprestado agora para o Cruzeiro e outro que também foi emprestado, que vive uma boa fase esse que já era de se esperar, né até por conta de já ter vivido bons momentos como titular do Furacão é o Zé Ivaldo, zagueiro de 25 anos de idade que pelo Cruzeiro também soma as mesmas 9 partidas com uma assistência, inclusive foi importante a assistência dele na última partida também então, um jogador que vive uma fase excelente a assistência dele foi para o Jajá, inclusive então, tendo aí essa participação dos dois jogadores ex-Furacão no último jogo ele que ano passado foi o titular no time que conquistou a Sul Americana em 50 jogos marcou 3 gols jogou também 5 jogos no início dessa temporada atleta que surgiu na base desde 2013 ele está no clube, tá? ficou até 2022, né? ainda tem contrato com o Atlético Longo emprestado até o final da temporada ele que surgiu muito bem ter oportunidades a partir de 2017, 2018 foi emprestado ao Vitória em 2019 não jogou muito por lá fez apenas 11 jogos e ano passado mesmo foi o melhor ano com a camisa do Atlético sendo emprestado nesse ano até muitos torcedores pedindo a volta dele por conta dele ter sido titular no ano anterior nesse ano o Atlético também estava precisando ali de uma opção na zaga até foi um pedido do técnico Felipão e agora vivendo essa boa fase no Cruzeiro com 9 partidas e uma assistência e você, Carlos, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dos dois atletas se eles seriam úteis, né? para 2023 para serem aproveitados se fosse ser vendido qual que seria um valor próximo do Cruzeiro para saber a sua opinião aqui embaixo penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Marcos Antônio ele que é um jogador que surgiu muito bem na base do Furacão e que estava no Shakhtar e vai ser vendido por 10 milhões de euros para a equipe da Lazio, da Itália que vai ser um valor próximo de 51 milhões e 200 mil reais na cotação atual onde o Furacão vai ficar com 2% desse valor muito por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA ou seja, um valor próximo entre 1 milhão e 200 a 1 milhão de reais que é uma grana bem interessante justamente por conta desse mecanismo de solidariedade é um valor muito bom e que assim, se o Atlético tivesse mantido um percentual quem sabe uns 5%, 10% poderia pegar um baita valor mas já está muito bom jogador de 21 anos de idade que assim, essa transferência aqui já está praticamente acordada mas falta ainda alguns detalhes para ser assinada porém um dinheiro bem interessante que vai chegar nos cofres do clube ele que saiu meio que num momento muito ruim do Atlético teve várias confusões quando ele deixou o clube tanto que ele nem chegou a jogar no time principal se você nunca ouviu falar dele não fique surpreso porque ele não jogou no time principal ficou na base de 2014 até 2017 onde saiu na equipe sub-19 ainda depois foi jogar no Estoril Praia de Portugal ficou lá apenas 6 jogos na equipe portuguesa e chegou no Shakhtar na temporada 2018-2019 por lá sempre, a partir de 2019-2020 começou a ter uma média de gols e assistência boa o jogador que atua aí como um meio campista atuou no caso em uma média de 30 partidas com 3 gols e 4 assistências e agora nessa atual temporada tinha 28 jogos com 3 gols marcados e uma assistência então agora ele saindo é um jogador que passou um tempo aqui no Brasil por conta dos conflitos que você já sabe não posso ficar falando aqui no YouTube e agora o Marco Antônio indo aí para Lázio uma baita contratação é um jogador que até foi especulado em alguns times no Brasil mas a equipe do Shakhtar não estava querendo emprestar ele para o outro time do país porque vai que lesionava vai que não estava vivendo uma boa fase e até poderia assim meio que dispersar os interesses de times do futebol europeu indo aí para Lázio por esse valor próximo a 10 milhões de euros você lembra do jogador? o que acha desse valor? enfim, mais uma grana aí bem interessante que vai ajudar a pagar a folha salarial do time para essa temporada e o último assunto desse vídeo também falando sobre um atleta que vai render um dinheiro interessante que é no caso do Marcão acho que vocês lembram dele zagueiro que tem hoje 26 anos de idade e que vive uma fase excelente na equipe do Galatasaray lá da Turquia e que está muito próximo de chegar a um acordo com o Sevilha para a sequência da temporada muito por conta de que o Diego Carlos zagueiro que estava na equipe do Sevilha espanhola foi vendido para o Aston Villa da Inglaterra e agora o Sevilha busca um substituto e ver o Marcão uma boa possibilidade realmente é um atleta que surgiu muito bem quando ele teve passagens pelo Atlético Paranaense onde ficou na equipe desde a temporada de 2012 quando ele surgiu na base e tudo mais começou a ter a sequência do time principal pelo Atlético ele foi emprestado para duas outras equipes quando ainda tinha contrato por exemplo Havaí em 2014 Guarantiguetá Ferroviária e começou a ter uma sequência um pouco maior em 2016 onde fez 12 partidas na equipe 2017 fez 6 jogos no estadual um gol marcado foi emprestado ao Atlético Goiano e o Rio Alve de Portugal onde por lá ele ficou fez 25 jogos um gol marcado e acabou sendo negociado com a equipe depois disso ele foi jogar no Galatasaray em 2018 2019 pela equipe turca ele já soma 4 temporadas consecutivas sendo titular absoluto já tornou ele quase um ídolo da equipe se tivesse uma continuidade maior 26 anos de idade que nessa temporada soma 39 jogos um gol e uma assistência o Marcão que não está com conversas tão avançadas igual o Marcos Antônio com o Alásio mas já dá para especular um valor próximo ali dos 10 a 12 milhões de euros para ter essa venda em definitiva do jogador que então o Atlético também teria um percentual próximo dos 2 a 2,5% então 1 milhão a 1 milhão e meio de reais que poderia chegar nos cofres da equipe é claro que ainda esse valor pode mudar tem essa questão de não sabe um valor próximo teve alguns boatos falando que a equipe do Galatasaray queria 15 milhões de euros mas eu acho que não vai chegar isso tudo deve ficar próximo dos 10 a 12 milhões então se você for somar esse valor dos dois jogadores próximo dos 2 milhões a 2 milhões e meio de reais chegando nos cofres simplesmente por conta desse mecanismo de solidariedade que é um processo muito bom que a FIFA implantou a partir da temporada de 2020 que vai render uma grana bem interessante você lembra aí do Marcão o que você acha do atleta que agora viveu em uma fase excelente jogar no Sevilla realmente um jogador que cresceu demais na sua carreira e que vai viver o seu auge na sua carreira com seus 26 para 27 anos de idade bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e como eu havia sugerido aqui para vocês outros vídeos que nós já trouxemos do Atlético Paranaense esse aqui onde falamos sobre reforços quem poderia chegar na equipe do Furacão vai lá dar uma olhada o Filipão que pediu jogadores para posições específicas e esse outro aqui sobre o projeto de clube empresa quanto que vale o clube e qual seria um valor próximo para a compra eu falo assim sobre todos esses processos atualizados envolvendo a SAF do Furacão muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu ah, lembrando que o link aqui da UPA Sportsbet está abaixo na descrição para você fazer suas apostas nesse jogo entre Atlético Paranaense e Juventude valeu galera graças a todos e eu tô